Olá, pedacinhos do meu coração, tudo bem com você? Ai, eu estou respirando por aparelhos, mentira, foi a primeira coisa que eu pensei em falar E com vocês, os águas, eu sou meio retratada, então é isso aí Eu estou respirando, tipo, que eu estou de corset, então é isso aí Bom, como vocês já viram no título, eu vou fazer sons molhados porque eu comprei isso daqui E sim, ele está aberto porque eu já provei, porque eu sou criança Ele vem em três sabores De uva Laranja E Moranco Ai, meu cabelo cortou Bom, eu não vou comer os três uma vez, vou comer o de uva primeiro Então, tire os seus chinelos Deite bem confortável, peite Relaxe 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 E Trouxe uma Quer dizer, na verdade, já está meio no final Mas eu tenho uma garfinha de água aqui para aliviar a doçura Deixa eu provar isso para o cast Microfone Gente, isso gruda no lente Tuo, Marça Isso gruda muito na 2 3 2 93 8 Deixa eu me levar mais para trás Estou me batendo aqui hoje Que ruidoso Eu queria poder quebrar ele Mas ele ainda está muito grudento Eu quero quebrar ele 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 Uma vez eu vi Eu vi Eu vou quebrar ele Eu vou quebrar ele Esse daqui é muito gostoso Ótimo pra estragar os dentes Vou comer o de laranja agora O de laranja ainda tá inteiro O de laranja é bom também Tem gosto de laranja Tem condições tão muito frutando De boa Aqui, de boa Oh! Sibby, 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 sibby Om nom 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 Om nom 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 Om nom nom Om nom nom Nom, nom, nom! Om, 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 om! O que é isso? Então, vamos lá. Eu amo pirulito, mas eu odeio pirulito. Eu vou tentar quebrar o de uva. Não quebrei o dedo. Eu espero que eu me engança. Eu acho que isso é legal. Vamos lá. 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 Ficou tipo um pedaço preso que eu mordo assim. É isso aí, né? Não, eu não vou comer mais pirulitos. Eu não aguento. Tá de bom tamanho já. Eu espero que você tenha conseguido relaxar, que já esteja no foninho profundo. Fica bem.